Então, devemos lembrar que essa notícia que você acabou de ler, a Arquidiocese encerrou, decidiu pelo arquivamento das investigações contra o padre em 2020. Só que, recentemente, o deputado Rubinho Nunes do União Brasil, ex-MBL, um grande cabeça do MBL aí, hoje no União Brasil, ele abriu, em dezembro desse último ano, de 2023, uma CPI que investiga as ONGs no centro de São Paulo. Por que ele abriu essa CPI para investigar as ONGs no centro de São Paulo? Porque ali existe uma associação de moradores e lojistas que denunciaram, na verdade, um esquema milionário dessas ONGs aí, que vêm arrecadando dinheiro e colocando dinheiro no próprio bolso. Como muitas ONGs. E adivinha qual foi o nome mais citado ali pelas pessoas, por essa associação, por essas associações? O nome do padre, Júlio Lancelotti, foi um dos mais mencionados, porque ali existe um esquema, um esquema da miséria, pessoas que se beneficiam da miséria dessas pessoas em situações de rua. O nome dele não foi ventilado à toa. Não escolheram um padre porque ele é um padre comunista, ou porque ele é um padre de esquerda, ou porque ele sobe no palanque nas campanhas... Subiu nas campanhas do Lula, né? Subiu na campanha da Dilma Rousseff, subiu nas campanhas de todos os partidos, ou de todos os políticos de esquerda, apoiando... Ele já disse que é um comunista, aí vai muito contraditório, um padre comunista. Mas o fato é que o nome dele, Kiko, surgiu em todas as denúncias feitas de enriquecimento dessas ONGs. Um enriquecimento conhecido como enriquecimento da miséria. Olha só que loucura. Um enriquecimento da miséria. Pessoas que estão ficando ricas ali, ricas através da miséria alheia. Mas qual que é o problema disso? O grande problema disso, Kiko, é que a esquerda se movimentou a favor desse padre, para defender esse padre. Eu nunca vi uma classe de artista se mobilizar dessa forma. Eu nunca vi o presidente da república vir do jeito que ele veio a público e dizer que somos, hashtag somos todos, é a favor do padre Lancelotti. Ué, ele como uma figura pública e à frente dessas ONGs, e à frente dessas ONGs que atuam na Cracolândia, vou deixar claro que essas ONGs atuam na Cracolândia. Ele é uma pessoa como qualquer outra pessoa, ele é uma pessoa como outra qualquer. Por que ele não pode ser investigado? E aí, eu quero ler aqui, parafraseando aqui, o nosso deputado, o Rubinho Nunes, que diz o seguinte, isso foi realizado em conta de inúmeros pedidos de moradores da região através de associações de moradores que traziam denúncias recorrentes sobre desvio de verba pública, recursos e exploração de pessoas em situações de miséria, ou seja, uma máfia da miséria no centro de São Paulo. Um nome que vinha sendo denunciado com frequência era o do padre Júlio Lancelotti, que se beneficiava de tais recursos e não fazia o trabalho que devia ser feito ou para qual foi destinada essa verba. Ou seja, instalar uma CPI é normal. Existem inúmeras CPIs hoje aí no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo. Na verdade, eu acho que só pode tramitar cinco CPIs aqui. E uma delas é essa contra as ONGs. O nome do padre Júlio Lancelotti surgiu. O movimento de direita não quis pegar um alvo de esquerda e falar agora é o padre da esquerda e vamos acabar com o padre da esquerda. Não foi nada disso. O nome dele surgiu porque existem denúncias contra o padre Júlio Lancelotti. E essas denúncias devem sim ser apuradas. Assim como existiam também inúmeras denúncias sobre os filhos de Bolsonaro ou sobre o Bolsonaro, inclusive, que foram investigadas. Por que que o padre comunista não pode ser investigado? Por que que o pastor comunista não pode ser investigado? Pastores que votaram no PT como democraticamente deve ser? Por que que eles saem em defesa do padre agora? Porque se fosse um pastor, todo mundo ia estar lá. A esquerda ia estar. É isso, vamos lá. Pega esse pastor que não sei o que lá. Que não sei o que lá. Por quê? Porque a esquerda se alimenta desse ódio. A esquerda se alimenta desse ódio contra os cristãos. E eu não sei de onde vem tanto ódio. Será que é porque o Bolsonaro falava nas igrejas evangélicas? Será que porque as senhorinhas lá, agora, nesse momento, as igrejas evangélicas receberam o Bolsonaro? As pessoas crentes conseguem acreditar muito mais numa direita do que na esquerda? Eu não sei. Sinceramente, eu deixo a pergunta pra vocês aqui que estão assistindo. Por que que é ilegal investigar o padre Júlio Lancelotti com esse tanto de denúncia sobre ele? Por que que não pode? Aí, no meio de tudo isso, surgiu um fato novo. Surgiu um vídeo do padre se masturbando numa webcam ali com um menor de idade de 16 anos. Olha, é ilícito? Não é ilícito, mas é imoral. Principalmente pra um padre. É imoral? E aí, a Folha de São Paulo que contratou esse perito, que agora estão acusando esse perito de ser bolsonarista, por isso houve o arquivamento desse fato. Mas, em outros casos, esse mesmo perito era tido como um ótimo perito. Tanto é que foi contratado pela Folha de São Paulo pra fazer essa perícia do vídeo e a perícia foi justa e foi qualificada como verdadeira por esse perito. Que disse que todo aquele conteúdo explícito ali era de fato verdadeiro, era de fato o padre Júlio Lancelotti. Mas depois levantou um questionamento quem contratou, que já tinha contratado outras vezes, contratou pra periciar esse vídeo, achando que esse vídeo era uma fake news, era inteligência artificial, caiu pelo cavalo porque foi comprovada a veracidade desse caso. O padre Júlio Lancelotti se masturbando na webcam com um menino! Com um menino de 16 anos. Eu não sei o que é pior aqui, sinceramente, se é o fato de ser uma criança de 16 anos ou se é o fato de ser um padre. Eu não sei o que é pior, mas a Arquidiocese de São Paulo passando pano e arquivando esse caso, olha, o principal ponto aqui não é essa imoralidade do padre porque cabe à igreja, a Arquidiocese investigar isso, tá? mas é o nome dele se beneficiando da miséria, da miséria desse povo em vulnerabilidade, em situação de rua na Cracolândia.